Esse tapete, gente, ficou muito lindinho. É um rosa neon bem brilhante. Eu dei o nome dele de tapete Sara, porque eu fiz pra neta do meu marido. Aqui, ó, eu usei um quilo de barbante fio 6 rosa neon e aqui eu usei mais ou menos uns 200, 300 gramas de preto no fio 6 também, tá? Os coraçõezinhos eu fiz, colei, colei com cola, com fio de seda, né, queima. E o biquinho assim. Tudo bem simplesinho, mas ficou muito charmosinho. Ficou com 1,10m. 1,10m, 1kg de rosa neon e de 300 a 400 gramas de preto. Acho que não foi nem isso, viu? Foi menos. É que eu não, como eu fiz muito trabalho com preto ao mesmo tempo, então não deu pra mim ter noção. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi tudo feito em leque, né, e o acabamento assim, pra pesar o, pra ele não ficar enrugado, né, eu fiz um bico pesado. Assentou bem no chão. Ficou muito bonito. Espero que vocês tenham gostado.